Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Piaçom, colheita da uva. Hoje eu vou mostrar para você como que é feito o suco a vapor, como que é extraído o suco de uma forma muito natural, onde a fruta não entra em contato com a água. É o vapor que forma nessa panela, que é uma panela especial, uma panela suqueira, e forma um suco maravilhoso, puríssimo. Então, eu vou colher um pouco de uva aqui e já vou te mostrar como que é feito. Vamos lá? Então, aqui começando, eu vou fazer primeiro umas considerações iniciais, aqui uma explicaçãozinha rápida. Eu tenho uma uva aqui que ela é já, digamos assim, mais própria para suco e para vinho, porque ela é uma uva que tem bastante pigmentação, tem bastante cor na casca. Uma coisa importante quando você vai fazer o suco é que a uva esteja bem madura, tá? Isso é muito importante, porque o próprio açúcar ali da própria fruta depois vai ajudar na conservação, juntamente com a pasteurização, que eu também vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Eu vou te mostrar uma maneira aí, digamos, mais industrial, para quem quer fazer uma quantia maior, né? De repente vai querer vender, né? Ou mesmo para fazer para si, né? Uma quantia maior. Eu vou pasteurizar, para você poder guardar esse suco o ano todo. E o mais importante, você pode guardar fora da geladeira. Então, muito legal. Esse é o mesmo método que é usado aqui na coluna italiana, né? Método bem tradicional, começou lá com os italianos antigos e continua se fazendo até hoje, tá? Então, é um produto puro, muito saudável de fazer, tá? Muito saudável de consumir também. Não fica pulando muito vídeo, porque eu vou dar muitas dicas. Eu gosto de fazer com calma, né? Para que eu lembre também de todos os detalhes, não esqueça nada para passar para você. Então, à medida que eu for fazendo, ali que vai acontecendo, eu vou te falando em cada momento. Vou te falar sobre tipos de uva também, que você pode utilizar. Então, uma série de detalhes que vai enriquecer aí o teu fazer, né? É o teu suco. Esse é o meu jeito de ensinar. Eu, como professor, né? Então, aprendi aí uma didática. Eu gosto de ensinar com calma. Para você fazer as coisas direitinho, você não pode ter pressa, tá? Então, a gente vai fazendo com calma, passo a passo, para você aprender direitinho e para que depois teu suco aí não venha estragar com o tempo. Então, vamos lá? Vamos à obra! Eu vou te mostrar, então, agora, como que é uma panela extratora de suco a vapor. Eu vou até mostrar aqui. Eu vou agora desmontar ela peça por peça para te explicar como que é o funcionamento, tá? Então, eu vou tirar essa tampa. Aqui tem o outro compartimento. Então, eu vou desmontar e já vou te explicar como que funciona. Tem mais um compartimento. Então, assim, ó. E aqui a base. Essa base aqui é a base para você ligar o gás, tá? Eu, no caso, também uso o colocar em cima da chapa do fogão a lenha. Mas tem essa opção do gás. Aí vem essa primeira parte aqui. Essa primeira parte é onde vai a água. Ali vai a água ali dentro para formar o vapor, tá? Aí, depois, vai essa outra parte aqui. Que é onde vai cair o suco, tá? Mas o suco, ele não vai entrar em contato com a água. Porque, tá vendo esse buraco aqui, ó? Lá embaixo vai estar a água. Aí, com o aquecimento, vai formar o vapor. O vapor vai subir e vai pegar a fruta que vai nesse outro compartimento aqui, ó. Agora, eu vou montar esse outro aqui. Então, montei essa parte aqui. Você pode ver que essa parte, toda furadinha, tá? Que é por ali é onde vai o suco descer. Então, o que vai acontecer? A água vai aquecer. O vapor vai subir por aquele duto que eu te mostrei ali. E vai se infiltrar, o vapor vai se infiltrar aqui dentro e vai derreter a fruta. Aí, a fruta vai cair nesse compartimento do meio, ali no compartimento do meio, sem entrar em contato com a água, porque a água fica embaixo. E aí, nesse compartimento onde cai o suco, tem essa torneirinha. Aí, nessa torneirinha, você já vai enchendo o frasco ali, né? Já vai envasando na garrafinha e já sai pronto. Então, essa é uma panela extratora a vapor, na qual é utilizado no gás. E eu, no caso, fiz um... Adaptei ela, eu uso em cima do meu fogão a lenha. Coloco... Só não uso essa base do gás, daí a partir daqui eu coloco em cima do fogão a lenha. Como eu tenho aqui na propriedade, eu tenho muita lenha, inclusive, nem preciso cortar nenhuma árvore. Só os galhos que caem no mato e também, né, que vão secando. Mesmo assim, eu nem venho a suzar de tanta lenha que tem. Essa minha panela, então, eu uso quando eu faço uma quantia maior de suco. Ela tem uma capacidade de 18 quilos de fruta. Essas panelas, elas existem em vários tamanhos. Tem menores, tem maiores, né? E eu não acho, assim, uma coisa assim tão cara também para quem quer investir e ter uma renda, né? Então, é uma coisa que vale a pena, é um material durável, né? Qualquer coisa, se você quiser uma dica aí, me escreve aí nos comentários que eu dou mais umas dicas, tá bom? Então, vamos continuando o vídeo do suco. Vamos lá, então. Primeiro passo, você vai debulhar a uva. O suco, qualquer tipo de uva, você pode usar. Agora, essas uvas que têm mais tinta na casca, né, que são uvas mais consistentes, mais coloridas, elas vão dar um suco melhor e também o suco vai durar mais, porque essas uvas, elas têm um alto poder de taninos. E esses taninos ajudam na conservação e também é importante que a uva esteja bem madura, porque o próprio açúcar da uva também vai ajudar a conservar. E é claro que também a pasteurização que a gente vai fazer depois, também vou te ensinar a fazer pasteurização, também vai contribuir para a conservação e para que você guarde, inclusive, esse suco fora da geladeira. Então, eu já vou ter passando aí todos os passos. Aqui eu tenho já uma uva lavada. É importante que você veja todo o vídeo, porque conforme eu for fazendo, eu vou estar passando muitas dicas, tá? Eu vou esclarecendo muitas dúvidas aí que eu sei que você tem. Então, no fazer aqui, é que eu vou passando todas essas informações. Nesse suco, eu estou usando a uva violeta, tá? Eu sei que você vai me perguntar. Aqui a uva violeta, que ela é uma uva que tem muito corante, né? Tem muito tanino, muita cor. O suco chega a ficar roxo, de tão forte que ele fica. Eu tenho uma outra uva aqui também, que é a Pinot Santo Giorgis, que também é riquíssima em cor, tá? Dá um suco maravilhoso. Não fica pulando muito vídeo, porque eu vou te passar muita informação, tá? Que vai aí enriquecer o teu suco. Então, aqui está a panela em posicionamento. Vou mostrar para você aqui como é que é. Aqui, no caso, ela está no gás, tá? Aqui, o gás. Aqui embaixo, o goiado. Embaixo, então, está a água. A fruta vai aqui em cima. E depois, o vapor vai subindo por aquela peneira que eu te expliquei lá. E vai caindo suco puro no outro compartimento, que fica ali no meio. E depois é que vem para essa torneirinha aqui. Então, aqui tem duas panelas em ação. Mais uma. Aqui está bem quentinha aqui. O suco desceu por aquela peneirinha ali. A água quente, ela fica na parte de baixo. E ela tem vapor. O vapor sobe por essa peneira. E vai dissolvendo a uva. E o suco cai nesse compartimento aqui. O vapor vem lá debaixo, por esse duto aqui. Depois, essa parte aqui, ela vai aqui. E ela vai separar a casca. Só cai o suco e vem para essa torneirinha aqui. E a água quente, ela fica aqui nesse primeiro compartimento embaixo. Então, você pode ver que a água, ela não entra em contato com a fruta, só aquele vapor que está formando ali, que vai entrar em contato com a fruta e vai dissolver e fazer o suco, vai formar o suco ali. Aqui vai ter bastante suco engarrafado. Isso aqui é uma maravilha, produto puro, sem conservante, sem nenhum aditivo. Aqui só tem suco puro mesmo. É só uva. Essas garrafas, antes de utilizar, eu lavo, tá? Eu lavo elas com água fervendo, com água quente. Na verdade, eu não jogo a água fervendo nela. Você coloca dentro de uma panela ali e vai esquentando aos poucos, que se você colocar direto na água fervendo, pode dar um choque térmico e o vidro quebrar. Então, se você ferver o vidro, também vai ajudar, né? Porque a esterilização também ajuda na conservação. Agora, eu vou te mostrar aqui o quanto essas tampinhas novas, tá? Na verdade, essas embalagens também eu comprei novas, mas você pode, se você tem outras aí, você pode utilizar, tá? Não tem problema. Se você vai fazer pra você mesmo, né? Então, pode reciclar. Agora, pra vender, daí, normalmente é bom já ter uma tampa nova. Essa tampa, ela já é própria, porque ela tem, ela já vem com lacre ali. Então, a hora que eu fechar, ela já vai lacrar. Então, falando agora do rendimento. Então, cada uma dessas tem 500 ml. Então, acabou rendendo um litro, né? Então, um quilo de uva que deu um litro de suco, né? Um suco puríssimo, né? Concentrado. Lembrando que a hora que você for consumir, você pode misturar com até metade de água. Se quiser adoçar, pode adoçar. E quem gosta natural, né? Porque ele já tem o próprio açúcar da própria uva. Também ele já vai, já tá doce, tá? Ele já é docinho. Então, por isso que é importante usar uma uva aí, bem doce, né? Uma uva bem colorida. Então, aqui eu vou fechar, você já vai ver aqui, ó. Isso aqui é só apertar. Ó, e lacrou. Lacrou, daí dá mais uma conferidinha aqui, né? Dá mais um aperto aqui. Então, vamos passar na hora de pasteurizar. Então, tá bem fechadinho esse aqui já. Agora vamos para o próximo. Então, é isso aqui, ó. Apertou. Dá um estourinho. Aí dá uma rosqueadinha para conferir aqui, né? Viu que tá bem fechado, tá ok. Então, agora a gente vai lá para a pasteurização. Eu vou te explicar cientificamente o que vem a ser essa pasteurização. Porque pasteurização existe em vários tipos, tá? Então, assim. Você tá vendo esse espacinho vazio que ficou aqui, né? Então, aqui assim, aqui ficou um arzinho, né? Ficou oxigênio, tá? Então, é esse oxigênio que tá aqui, esse ar, que vai estragar, que vai oxidar teu suco. Então, qual que é o objetivo? Fervir ali, né? Novamente, é nessa panela ali, em banho-maria. Aí, o que vai acontecer? Esse líquido vai expandir na hora que ferver. Vai queimar esse ar, esse oxigênio que tá aqui dentro. Vai aniquilar, vai ficar estéreo, tá? Vai ficar praticamente um vácuo ali, né? Fica limpinho. E aí, teu suco vai durar guardado, né? Até um ano. É claro que também tem que tomar uns cuidados. Guarda em lugar, assim, mais fresco. E, de preferência, protegido da luz. Agora, eu vou te explicar aqui uma situação que muita gente faz errado. Tem gente que ferve o vidro de cabeça pra baixo, achando que vai ter um resultado melhor. Na verdade, vai ser muito pior. Porque o que vai acontecer? Vai ficar a tampa lá no fundo da panela, ela vai dar um superaquecimento. Portanto, isso aqui é plástico, né? E, depois, pode romper um pouquinho e entrar um pouco de ar ali dentro. Entrou o ar ali, esqueça. Não conserva mais, tá? Pode consumir de imediato, que não vai mais conservar. Aí, você vai acabar tomando algo que vai estragar, né? E vai se intoxicar. Então, não faça isso. Sempre de cabeça pra cima. Porque o objetivo é, claro, perver isso aqui pra queimar esse oxigênio, esse ar que está aqui dentro. Então, vamos continuar? Então, eu vou pegar aqui. Bom, já estou com o fogão lá. Já coloquei um. Então, olha só essa panela aqui. Tem essa panela que está fervendo a água aqui. Então, eu vou colocar aqui. Agora, vai ficar lá dentro. Agora, isso aqui tem que esperar ferver, tá? Aí, depois que levantou a fervura, que ferveu o suco, você pode tirar. Daí, acabou a pasteurização. Aí, você vai tirar. Coloca em cima de um pano. Coloca em cima de uma madeira. Não vai colocar em pedra, nem em vidro, né? Pode dar choque térmico. Você pode também, depois que acabou, depois que ferviu, pode deixar também esfriando na própria panela, tá? Tira do fogo, deixa esfriando ali, né? Então, você não tem nenhum risco aí, né? De tirar a garrafa quente, de algum choque térmico ou estourar. Então, esse é o processo. Você vê que é um processo muito simples. Espero que você tenha gostado da técnica e que você aproveite, né? É uma técnica interessante para quem quer produzir uma quantia um pouco maior, né? Aí, de repente, até vender. É muito interessante. E também, essa térmica, ela traz muita qualidade para o suco. Porque, conforme eu mostrei ali, a água, ela não entra em contato com a fruta. É uma extração a vapor. Então, o suco, ele é puríssimo. Ali, só extrai o néctar, né? Os corantes da casca ali. Então, é muito, muito de um suco de muita qualidade, tá? Caso você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Porque tem muita coisa legal ainda que eu vou mostrar, tá? Clica aí no sininho também, para você não perder os próximos vídeos. Então, um grande abraço para você, saúde e vejo você na próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto